E aí, exagerou no final de semana? Tá com aquele peso na consciência? Bota a hashtag mepassei que eu quero saber se você, assim como eu, comeu seu pastel, comigo que foi pastel, se foi pizza, enfim, exagerou, tô aqui pra te ajudar pra gente acabar com essa graça que a gente adquiriu aí no final de semana. Bora lá, vamos começar? Bota mepassei que eu quero saber se você tá comigo nessa. Bora começar? 10 segundos. Meus coordenados com o Bruno que tá me morendando aqui. Vai, Bruno, mulher. Prepara. Flexão no quadril. Ó, postura. Vá lá. Ó, de ladinho. Gostei dessa graça. Gostei da modelo. Bom, né? Ótimo. Depois do pastel, tá bom? Tá bom? É. Que pastel é isso? Ô, pastelzinho. Ah, tá ligado no universo pastel, né? Não. Ô, esse pastel é bom, né? Você quer tirar? Sprint. Corridinho. Primeiro é sempre aquecimento, é na boa, devagarinho. Se você é muito iniciante, ó. Precisa nem tirar o pezinho do chão. Respira. O nariz tá bem entupido no cara, vai respirar não, mas tá bem bom. Vamos lá. Bora, 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 bora. Aí. Corridor da naval. Baixa lá o chão. Força. Com força. Vamos ver que a gordura do final de semana vai pra todos os lugares. Ela vai pra barriga, pro culote, pra aqueles lugares que a gente adora. Meio da coxa. Bananinha, né, Bruno? Bananinha. Bracinho. Porchete. Porchete. Por duro do chuchão. Por estela. Ó, iniciante. Esse só aquecimento, tá? Depois a gente vai botar pra queimar tudo. Vamos lá. Agora. Cinta a churra. Cinta a churra. Como eu não entendo a minha letra. Não. Mão na cintura. Cinta a churra. Esse aquecimento tá bem devagarinho. O corpo tem que entender, depois a gente vai aumentar. Vamos lá. Let's go. Continua que tá fácil. A gente vê que não precisa de muito passo, ó. Aí. Trinta segundos. Toca aí. Respira. Esse é o treino queimador de dentro do protocolo, que faz sair a capa de gordura de cima dos seus músculos e faz você ficar queimando gordura por três dias, tá? Na sequência eu explico mais. Acabou a brincadeira. Acabou o descanso. Agora a gente aumenta a intensidade. Qual é, Bruno? Flexão de quadril, né? Ó, tá. Viu? Uma boa memória, hein? Uhum. Boa memória. Tá tomando um remedinho certinho. Tá me criticando. Vamos lá. Vamos lá. Consegue acelera, ó. Postura. Peitinho, ó. Bonitinha. Não movimenta. Só o joelho que vai subir. Que vai quendo aí. Delícia. Vamos, vamos, vamos. Ó, você já consegue tirar o pé do chão? Vamos lá. Teletra. Comenta a intensidade. Vamos. Não consigo tão rápido, tô morrendo, ó. Não pode parar. Vamos lá. Olha o meu olho aí, segue firme. Tamo junto. Bora, 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 bora. Aí. Próximo. Corda, ó. Bate no chão. Mas Amanda não tem uma corda. Tá vendo a minha aqui, ó? Só os inteligentes podem ver, ó. E aí a gente viu o chave. Preste atenção, sabe? Mas ela não tem uma corda. Graças a Deus. Senão ela ia enforcar você. Bora, vamos ter de corda, não? Aí. Próximo. Por chinelo. Ó, iniciante. Avançadinha. Bora. Você pode fazer meia-meia, tá? Se eu sou, ó. Volta, iniciante. Recupera a vida que você perdeu. Bora de novo. Vamos. Vamos. Aí. Melhor coisa de... Volta. Chuta, chuta. Show de acabada aqui? É, ó. Bora. Ó. Falou aí. Deixa eu ver, gente. Ó, consegue acelera. Bora. Acelera, vamos. Ó os dois já, hein? Vamos lá. Cansou você? Diminui, não quero saber disparar. Vamos. Aí. Pode sentar no sofá, hein? Senta no sofá. Bota um foguinho aqui embaixo. Se você fez a segunda rodada, segura aí que não acabou. Fica aí. Respira. Senta no sofá, hein? É bom fazer pelo sofá? Não, não. É bom ficar em casa que você pode sentar no sofá, ó. Comportável. Ai. Dez segundos. Coração tem que estar acelerado. Você tem que estar sentindo o que eu tô sentindo agora. Coração tem que... É isso mesmo. Vamos pro último. Melhor de todos. Qual é? Flexão tem que estar aqui. Mete o louco aí. Bota a hashtag mete o louco aí. Você chegou até aqui. Se você consegue, olha só. Agora é só pros loucos. Como intensificar o negócio? Agora é só pros loucos. Mas louco por quê? Louco pro resultado. Louco pro queimar gordura. Então bota a hashtag mete o louco. Sprint. Vai. Bora, 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 bora. Derretendo aqui já. Ai. Respira. Segue firme. Tá no final. São sete minutos. Sete minutos pra você poder comer as coisinhas que você gosta no final de semana. Tem papel. Chutar bolinha. Tô fazendo a bola aqui, ó. Vamos. Força. Manda gordura aqui, ó. As coisinhas, um de massa pro tiazinho. Aquele vestido lindo que tem que faz bordas, tá fino pra fora. Vamos. Acabando com a grátis, com a sua barriga. Vai. Você é iniciante. Vamos assim. Mas não para. Muito iniciante. Tá muito cansado, ó. Tá de boa, vai. Excelenta. Faz um pouco. Último. Chuta. Chuta. Vamos. Se você consegue, pode ficar mais rápido. Bora. Vamos lá. Tá no fim. Vamos. Bora, 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 bora. Aí. Muito bom. E aí? Bota a hashtag Chamos Bombeiros. Se você tá sentindo o que eu tô sentindo. Coração a mil. O corpo começando, ó, a derreter. Esse é um dos segredos do protocolo Fire 3D. Você queima gordura após exercício. Chegando a queimar até 450 calorias extras. Compartilha esse vídeo. Curta aqui. Diga o que você achou. O que você sentiu. E se você quiser ter o passo a passo na sua mão. Dos exercícios queimadores. Que são os que a gente fez hoje. E mais os tensionais. Que vão deixar sua coxa bonita. Seu bumbum empinado. Barriguinha durinha, chapadinha. Acabar com a diástase. Bracinho durinho. Aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem um linkzinho azul. Azul, né? Clica nesse linkzinho azul que tá aqui embaixo. Lá você vai ter todas as informações do protocolo. Pode virar uma gata da Elite. Ter tudo na palma da sua mão. Saber o que fazer em cada dia. E saber também como se alimentar. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.